Bom dia, né? Já com a... Tá marcando carrapato? Tá marcando carrapato aí, ó. Carrapato do cachorro. Ou esses carrapatos não morrem, não, Henrique. É. Muito carrapato. Por que que dá carrapato assim, velho? Não sei não, é igual piolho, Henrique. Será que dá o que, velho? O que acontece? Eu não sei se é a forma de criar o cachorro. Eu acho que é isso, pode ser lá. Não sei não, como é que é, não. É, eu morro. Isso que dá carrapato no cachorro porque não dá banho, não cuide direito. Acho que é isso, não sei. O cachorro encheu de carrapato, as paredes, as coisas aqui, gente. Encheu de carrapato. Vai jogar água quente, morre. Mas eles conseguiu, é, embrutar dentro do buraquinho das paredes, sabe? Então, você encosta lá, tá assim o carrapato, ó. Eu acho que foi pego de outro cachorro na rua, porque o cachorro não tinha carrapato. Porque eu, esses cachorro que não vi três, né, vai pra rua. Tinha dois cachorrinhos aqui que minha mãe doou. E aí, esses cachorrinhos que pegam carrapato aí, no chão do meu quarto, esses carrapatos, mas jogou algo, jogou algo, mas não, não tem jeito. Eu não sei o que é bom pra matar carrapato. Não sei.